Desce garota, sobe garota Muito louca de balão Ela desce até o chão Mostrando a bucê pra tocar Desce garota, sobe garota Muito louca de balão Ela desce até o chão Mostrando a bucê pra tocar Deixa rolar, deixa rolar O que é bonito é pra se mostrar E se mostrar a bucê tá no baile Nós dá uma rajada pra comemorar E se mostrar a bucê tá no baile Nós dá uma rajada pra comemorar Deixa rolar, deixa rolar O que é bonito é pra se mostrar E se mostrar a bucê tá no baile Nós dá uma rajada pra comemorar E se mostrar a bucê tá no baile Nós dá uma rajada pra comemorar Abre as pernas e se prepara Mulher que lá vai bala Rajada, rajada Na bucê tá das safadas Abre as pernas e se prepara Mulher que lá vai bala Rajada, rajada Na bucê tá das safadas Rajada, rajada Na bucê tá das safadas Desce garota, sobe garota Muito louca de balão Ela desce até o chão Mostrando a bucê pra tocar Deixa rolar, deixa rolar O que é bonito é pra se mostrar E se mostrar a bucê tá no baile Nós dá uma rajada pra comemorar Deixa rolar, deixa rolar O que é bonito é pra se mostrar E se mostrar a bucê tá no baile Nós dá uma rajada pra comemorar Abre as pernas e se prepara Mulher que lá vai bala Vai bala, vai bala Rajada, rajada Na bucê tá das safadas Rajada, rajada Na bucê tá das safadas Abre as pernas e se prepara Mulher que lá vai bala Rajada, rajada Na bucê tá das safadas Rajada, rajada Na bucê tá das safadas